Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Por sua relevância, a defesa do consumidor está assegurada pela Constituição Federal. Nos últimos 28 anos, a partir da redação do Código de Defesa do Consumidor, houve uma mudança nas relações de consumo no Brasil, minimizando perdas e garantindo que o brasileiro receba exatamente o que comprou. Uma legislação que garante respeito e proteção aos interesses econômicos do cidadão, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. E uma das atribuições do Ministério da Justiça e Segurança Pública é cuidar da defesa do consumidor no país por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Aqui no estúdio, eu recebo o secretário responsável por esse trabalho, Luciano Chin. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite aos espectadores. Secretário, a gente pode dizer que existe um modelo ideal de sistema de defesa do consumidor? E se existir, é aquele que busca o diálogo para harmonizar as relações de consumo? Sim, é correto. Acho que um sistema ideal, ele caminharia para um ambiente em que as empresas espontaneamente cumprem a legislação, respeitam o consumidor e você não precisa judicializar, não precisa conflitar essas relações de modo que não é bom nem para as empresas, nem para os consumidores um ambiente de desarmonia. Então, um sistema ideal, como a gente percebe em sociedades economicamente mais maduras, é um espontâneo cumprimento da lei e, sobretudo, do respeito ao consumidor. Agora, no Brasil, os consumidores ainda judicializam muitas questões. Como que nós estamos nessa harmonização entre os direitos do consumidor e das empresas, na visão do senhor? Bom, nós temos aí mais de, como você mencionou, quase 29 anos de código de defesa do consumidor. Nós conquistamos já bastante coisa nesse caminho e, efetivamente, ainda há bastante judicialização. Isso é sinal de que, de um lado, as empresas podem melhorar, nesse cumprimento espontâneo, de que nós devemos apostar também em ferramentas alternativas. A faculdade de direito ainda tem um, quando você, eu venho também da universidade, quando você pega o currículo das faculdades de direito tradicionais, elas remontam o currículo das faculdades de direito do século XIX, quando as duas primeiras, né, Olinda e depois Recife e São Paulo. Ainda muito focar no litígio. Então, a gente precisa também repensar as faculdades de direito, como que o direito é ensinado e apostar em métodos alternativos. E, também, creio que há um espaço aí para nós apostarmos em plataformas digitais, como nós, acredito, conversaremos ao longo aqui da entrevista sobre o consumidor.gov.br. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Ela foi criada em 2014, a plataforma? Foi criada em 2014, méritos da administração anterior, e nós identificamos essa política pública como uma política de Estado, né, e tornamos também essa política uma política desse governo. Estamos tratando de dinamizar essa plataforma. Não só essa, quando a gente fala também em apostar em métodos alternativos, também estamos pensando em reforçar os PROCONs, né, porque a Senacom coordena um sistema que envolve mais de 900 PROCONs espalhados pelo país. Cada Estado tem o seu PROCON e vários municípios têm. Então, os PROCONs funcionam numa plataforma também digital que chama SINDEC. Então, nós estamos apostando nesses dois caminhos digitais, o consumidor.gov.br e o SINDEC. E nós vamos integrá-los de forma a entregar um serviço melhor e mais eficiente para o consumidor. E os próprios dados da plataforma consumidor.gov.br são dados relevantes? Muito bem. Se a gente pegar o ano passado, claro, foi criado em 2014, as pessoas ainda não estão habituadas, estão habituadas com o judiciário, que eu brinco, mas é verdade, tem mais de 2 mil anos, né. Então, a plataforma de solução de disputas, que você pode acessar pela internet ou pelo aplicativo do consumidor.gov.br, é toda uma mudança de cultura, mas aumenta 20% na média por ano e ano passado foram 600 mil atendimentos. O que é importante dizer, com uma resolutibilidade, que é o consumidor que avalia se a demanda dele foi atendida ou não, com cerca de 80%, 81% para ser mais preciso. Então, nós estimamos que cerca de 500 mil processos deixaram de ingressar no Poder Judiciário. Então, isso promove o que nós chamamos de uma política pública de desjudicialização, vírgula, sem precarizar o consumidor, evidentemente. Porque ele resolve com 80% de chance, num prazo médio de 7 dias. O judiciário vai para 3, 4 anos. E ela também despertou o interesse de outros países, de um vizinho nosso aqui da Argentina? Vários países, nós priorizamos a Argentina em razão do Mercosul. Então, a Argentina se interessou. E é também um país com o qual nós temos, em razão também do Mercosul, muita integração econômica. O que a gente percebe é que os setores econômicos se organizaram e se globalizaram. E os governos nem tanto. Então, nada mais eficiente para o consumidor que ter uma ferramenta única. Porque os grandes reclamados, as grandes empresas, têm presença regional. Então, por que não criar uma plataforma única de atendimento? E cedemos isso aos argentinos. E faremos isso com os uruguais. Os peruanos também têm interesse. E mexicanos também já manifestaram interesse. Os europeus têm uma plataforma semelhante, com a diferença que a deles atendeu ao longo de toda a história 50 mil pessoas. O nosso, 600 mil em um ano. Alguns acadêmicos sugerem, inclusive, que a nossa plataforma, por isso, é a melhor do mundo. São 1,3 milhão de consumidores cadastrados. Mais? Mais. 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 Já passou de 1,5 milhão agora. Porque diariamente... Diariamente vai aumentando. Mas, efetivamente, é um número expressivo. E a gente tem usado, inclusive, claro, respeitando o consumidor, não pode também fazer telemarketing, que é uma coisa que a gente critica, mas a gente tem feito pesquisas, como o telemarketing, por exemplo, com o perdão da repetição, mas para ver se as pessoas estavam não sendo assediadas. Essa é a palavra que a gente vem utilizando. Depois a gente vai falar sobre isso. E a parceria, a integração entre o consumidor.gov.br e o processo judicial eletrônico? Pois então, a gente tem parcerias com vários tribunais, mas isso é um passo à frente, porque são dois poderes, judiciário e executivo, por meio do Ministério da Justiça, se unindo numa pauta comum de desjudicialização, vírgula sem precarização. Então, o que significa isso? Que, como eu disse, o judiciário já existe há muitos anos. Então, as pessoas estão acostumadas a entrar no site do processo judicial eletrônico, PJE. Pois agora o consumidor.gov vai estar lá disponível para quem quiser utilizar. Então, vai ter um espacinho ali para as pessoas, na hora que vão distribuir uma ação, elas vão poder optar por ir ao consumidor.gov.br, ou ao verificar o andamento de um processo, também vão poder, ao invés de aguardar o desfecho do processo, tentar resolver pela plataforma do consumidor.gov.br. Aqui uma característica do Brasil em pauta é trazer perguntas da população para as autoridades. Então, agora nós vamos trazer uma pergunta da Tina Ferreira, ela é artesã aqui de Brasília. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de saber de que forma que o governo pode ajudar a população a conhecer melhor os seus direitos. Bom, nós temos uma escola, vou falar aqui especificamente da nossa pauta que é a consumidor. Nós temos uma escola nacional do consumidor que promove cursos, é também uma pauta prioritária nossa, cursos online e gratuitos. E nós temos metas de capacitação. Então, só esse ano já foram mais de 8 mil pessoas capacitadas. Inclusive, creio que seria de interesse da espectadora que fez a pergunta, nós temos curso... Tina Ferreira. Tina, da senhora Tina, de um curso de educação financeira. Esse é um tema que nós temos que começar a realmente aprofundar. Depois a gente vai poder explicar um pouquinho o Conselho de Direitos Difusos, mas inclusive patrocinaremos, através do CFDD, um museu econômico dentro do Banco Central para a educação financeira das pessoas. Que é um tema que o Banco Central vem desenvolvendo há alguns anos, mas a tendência é intensificar. Quer dizer, a educação financeira também caminha lado a lado ali com os direitos do cidadão, do consumidor. Com certeza, porque o consumidor, para tomar boas escolhas, ele precisa ter uma educação financeira para ter o orçamento, para fazer a alocação do seu orçamento da maneira que seja mais eficiente para ele. E não, por vezes, ser induzido a fazer gastos que ele não precisaria. Então, nós queremos, para usar uma palavra, empoderar o consumidor para que ele não siga apenas o lado intuitivo do gasto, mas que ele consiga realmente tomar decisões racionais em relação ao seu orçamento. Trazer uma consciência para o consumo. Sim, tem um livro aí de um jurista que foi chefe de regulação nos Estados Unidos, que é Cass Sesten, chamado Nudge. Nudge é um empurrãozinho que o governo pode, abaixo o custo, fazer para que os indivíduos tomem a melhor decisão. E esse Nudge significa que o cérebro tem dois sistemas decisórios, o intuitivo e o racional. Então, a gente quer estimular o lado racional para que ele não caia no canto da sereia, por assim dizer, por vez de propagandas, publicidades. Secretário, daqui a pouco continuamos o nosso bate-papo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário nacional de defesa do consumidor, Luciano Chin. Secretário, vamos voltar já com mais uma pergunta da população. A pergunta é da Joyce Alves, ela é vendedora e a pergunta foi feita aqui em Brasília, vamos ouvi-la. O que o governo está fazendo para acabar com a pirataria no Brasil? Esse é um tema bem atual também, né? Tema atualíssimo. Nós temos um comitê, um conselho nacional de combate à pirataria. E esse conselho tem algumas áreas de interesse, né? E um deles é comércio eletrônico, outro é contrabando, outro é hardware, né? E nós atuamos nesse conselho de modo a que diferentes órgãos do setor público possam dialogar entre si para alinhar as atuações. Porque, no fundo, é o que falávamos anteriormente, se Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Anvisa, que tem muito problema de pirataria de remédio, grave, inclusive, Anatel, Ministério da Justiça, não atuarem em conjunto, você... Porque o crime, hoje, o que acontece, né? O crime organizado está envolvido em organizações criminosas, né? E quem estuda análise econômica do direito, estuda as organizações criminais sobre a ótica de uma empresa, de uma firma, porque ela se comporta como tal, explora vários nichos de pirataria, né? Porque é bastante rentável. Então, se você não está coordenado, você acaba não conseguindo atuar com tanta eficiência quanto quem está na atividade ilícita. Então, há inúmeras atuações... E é uma área difusa, né? Uma região difusa entre as áreas ilícitas e ilícitas. Sim, e até esqueci de comentar... As atividades. Sim, por vezes, né? O sujeito está em uma zona cinza, depois passa para cá, passa para lá. Então, nós temos tido várias operações da Polícia Rodoviária Federal, né? O Brasil é um país, uma fronteira muito grande, então, são desafios muito grandes a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Não há tanta divulgação quanto poderia, né? Talvez é algo que se possa melhorar em termos de... termos jornalísticos, mas posso garantir que há bastante coisas sendo feitas por esses órgãos. O que a gente quer agora é criar um cadastro único para dar conta para os brasileiros e para os outros países o quanto a gente vem investindo em combate à pirataria. Um outro tema atual é o comércio eletrônico pela internet. É mais difícil ainda regular o comércio eletrônico, essa relação entre consumidores e empresas? É, porque a internet, ela potencializa tudo, coisas boas e coisas ruins. Então, ela potencializa o marketing das empresas, ela potencializa a informação que elas vão ter dos consumidores, ela potencializa a violação dos seus dados, mas ela também permite que produtos cheguem a lugares mais remotos. Mas o meio digital, ele é sempre mais complexo, né? Até do ponto de vista jurídico, porque para você fazer prova é complicado, para você obter informação é complicado. Então, é um desafio, realmente. Por isso que nós apostamos bastante em autorregulação. Tem uma expressão portuguesa que é autorregulação supervisionada, ou os alemães chamam de autorregulação regulada. Não é que você deixa as empresas livres, você tem certos princípios que você controla, mas você precisa de um comprometimento, um código de ética mínimo das empresas, mas não só isso. Então, você precisa também estar fiscalizando, porque, enfim, de novo, a potencialidade de se colocar produtos pirata nas redes, e a gente precisa trabalhar dois pontos. Primeiro, evitar que um consumidor seja enganado, que ele compre algo pensando que é outra coisa. E outra, conscientizar o consumidor que o barato pode ser caro. Porque ele comprando algo pirata, ele pode estar alimentando uma organização criminosa que depois vai se voltar contra ele em outros delitos. Nós falamos no bloco anterior dessa relação do Brasil com outros países, Argentina, Uruguai, México, e o Brasil agora está pleiteando a adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com a OCDE, e em vários setores ele precisa harmonizar esses setores com os de outros países. Como é que está essa questão em relação ao direito do consumidor? Perfeito, Paulo. Bom, o importante dizer por que é relevante para o país ingressar na OCDE, e significa um selo de qualidade das nossas instituições, que são responsáveis pelo desenvolvimento econômico de um país. O OCDE tem dois grandes princípios, que é democracia e livre mercado. Então, que são as instituições que toda a literatura recomendam como necessário para atingir, mas não suficiente para atingir o desenvolvimento. Na área de consumidor, nós temos duas experiências no Ministério da Justiça. O Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida de concorrência, Carta de Combate a Cartel, vem tendo uma exposição internacional há muitos anos, e ele foi admitido nesse ano como membro, ou seja, selo de qualidade. É o que o Brasil deseja, ele já é do Comitê de Concorrência. Em consumidor, nós desejamos chegar no mesmo patamar que está o Cade. O Brasil era meramente, são três degraus, o Brasil era mero observador, agora ele aplicou para ser participante e finalmente ser membro. E para isso, para esse caminho chegar, nós vamos ter que adequar a nossa política pública de defesa do consumidor, dentre elas a questão de proteção do consumidor na era digital. E aí nós temos, desde que tomamos posse, tido essa preocupação de defesa do consumidor em relação tanto às plataformas de comércio eletrônico, mais de 10% das reclamações no consumidor.gov.br são de comércio eletrônico, e a gente falou um pouco disso, e também em relação à defesa do consumidor no tema das chamadas Big Techs, que são essas grandes empresas de redes sociais, enfim. E aí nós também estamos tratando de, não se trata só de proteção de dados, se trata de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nessas relações que são estabelecidas entre um consumidor, um usuário que nós entendemos que é consumidor, e o Facebook, e o Google, e a WhatsApp, etc. E a plataforma também, ela promove renegociação de dívidas de consumidores com empresas? Sim, de tempos em tempos, a plataforma é um instrumento de diálogo e de solução de problemas de consumidores e empresas. E ela é utilizada de tempos em tempos, os bancos, instituições financeiras, utilizam a plataforma para dinamizar essas campanhas de renegociação de dívidas. Há um desafio aí, que é um projeto de lei sobre superendividamento, que é um tema que eu acho que nós vamos, que eu acredito que nós vamos ter que enfrentar, ainda que esse projeto de lei tenha que ser analisado, enfim, e discutido. Mas, de novo, é aquilo que eu falava, nós temos que cuidar dos mais pobres, porque eles estão pagando juros mais altos, porque são dívidas que, no mais das vezes, acabam em cheque especial, enfim. E é aquela... O cartão de crédito só no Brasil que parcela. Que parcela e com juros, né? Altíssimos. Agora, um avanço nesse sentido, nos direitos do consumidor, foi a lei do cadastro positivo sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma pergunta do Gleitson Marques, ele é agente de proteção da aviação civil. Vamos ouvi-lo. Como eu posso construir uma boa pontuação no cadastro positivo? E de que forma isso vai me beneficiar? Excelente a pergunta do senhor Gleitson. É um tema que é novo no Brasil, em vários lugares do mundo isso já acontece. Quem já morou, por exemplo, nos Estados Unidos já sabe. O que acontece? Hoje, por essa lei, o consumidor opta já do início nos cadastros. É importante dizer que se ele não ficar confortável, ele já pode pedir para sair. E a gente está discutindo essa regulação com o Banco Central e outros órgãos, de modo a tornar muito simples o opt-out, que é a saída do consumidor. Nós entendemos que não é um bom caminho para ele, porque hoje a informação é basicamente negativa. se você atrasou algo, enfim, o cadastro positivo vai permitir que se crie um score de todos os pagamentos que você faz, não apenas bancário. Então, se você paga a conta de luz, se paga a escola do filho. Tem uma questão básica aqui de, digamos assim, de teoria dos jogos, que é uma teoria conhecida, que você prevê o futuro olhando o passado, como se faz previsão de tempo. Então, basicamente, você vê o passado para tentar prever o futuro. O que se quer evitar, há uma falha de mercado que se chama simetria de informações. Quem está concedendo crédito não sabe se o sujeito vai pagar. Hoje, quem, digamos, tem um poder nessa relação são os bancos, porque eles têm essa informação, outros órgãos não têm. Então, isso democratiza a informação que o mercado, como um todo, tem a seu respeito e reduz a simetria de informações, reduz essa falha de mercado. Então, se você está pagando a escola, se você está pagando a farmácia, enfim, isso é uma projeção positiva da sua capacidade e disposição de pagar. Um perfil positivo. Exatamente. Então, entendemos que é positivo e que o consumidor, claro, ele deve acompanhar isso, ele tem direito à informação e saber sempre se a informação que se tem dele é correta e ele tem direito a pedir, inclusive, via a plataforma do consumidor.gov.br, que seja, enfim, corrigido. Ele pode pedir a informação e, se for o caso, corrigir, porque também pode ter tido algum defeito, alguma questão. Falando de novo da plataforma, o senhor acabou de citá-la, houve uma pesquisa em que 92,5% dos consumidores recebem ligações indesejadas de telemarketing. O governo está pensando em regulamentar esse setor e os Estados Unidos seriam um modelo? Bom, nós temos essa ideia que está alinhada com esse governo de você entrar e regular quando for necessário. O presidente fala muito de tirar um pouco o peso do Estado, mas, por vezes, sim, e esse é um caso que, sim, o Estado tem que entrar... Tem que entrar que há necessidade. Tem que entrar que há necessidade. Só que tem que entrar do jeito certo. Então, o que a gente está... A gente vem conversando com a Anatel, de novo, sempre nessa lógica de atuar em conjunto para reforçar o setor público e ser uma atuação eficiente. Então, atuamos bastante em conjunto com a Anatel, dialogando e tomando medidas de autorregulação regulada com os PROCONs. Alguns PROCONs têm lista não perturbe e a gente quer entender por que não está funcionando, porque na pesquisa que a gente fez, te dou um exemplo, 30%, claro que é um pouco também o percentual do PIB, mas é do Estado de São Paulo, que tem o não perturbe. Então, a gente quer conversar com o PROCON de São Paulo, com outros PROCONs como o Paraná, que tem, ver o que não funcionou e se é possível melhorar. A gente imagina que você federalizando e criando um cadastro único, você diminui, você ganha eficiência, você diminui o custo de busca das empresas e de monitoramento e também você ganha uma... E aí a gente quer, eventualmente, fazer uma portaria para entender que violar o não perturbe, esse número que você vai colocar nessa plataforma, seria uma prática comercial. Traga alguma sanção para as empresas. É porque a regulação funciona, a gente brinca que é uma expressão americana e tem que ser entendida no contexto, que é a cenoura e o porrete, no bom sentido de que você tem que criar incentivos para que a autorregulação e tal funcione, mas se não funcionar, você precisa sancionar, o regulador precisa de dentes. Essa é a metáfora de quem trabalha com direito regulatório. E o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, ele tem 35 anos e ele também está nesse contexto da Secretaria Nacional do Consumidor, dos... Sim, nós... Esse fundo, ele é previsto em lei... Até mais antigo do que o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, ele foi criado pela... Perfeito, Paula. Foi criado pela Lei da Ação Civil Pública, uma lei da década de 80. Significa que as ações que o Ministério Público Federal ingressam, aquelas ações civis públicas, como, vou dar um exemplo que a população conhece, como um desastre ambiental, lá em Minas Gerais, uma ação do Ministério Público Federal, aqueles recursos daquela ação civil pública não vão para as pessoas diretamente. Elas até podem mover uma ação, mas aquela ação coletiva vai para esse fundo. Condenações da Senacom vão para esse fundo. Condenações do CAD, que são as mais expressivas, vão para esse fundo. Bom, tradicionalmente, o que se viu é que esse dinheiro, que era um valor substancial, na média 700, 800 milhões de anos, não era aplicado na prevenção e reparação de direitos difusos, para exemplificar ambiente, patrimônio histórico. Bom, por decisão, com apoio do Ministério Público Federal e decisão do Ministro da Justiça, houve um descontingenciamento bastante substancial dessas verbas que antes eram contingenciadas e nós já gastamos, já fechamos projetos em ordem superior a 200 milhões. Museus, água para o Nordeste, 500 mil pessoas beneficiadas, projetos de universitários de livre concorrência, livre mercado, testes de laboratório para veículos, nós não tínhamos no Brasil um adequadamente para teste de adequação de veículos. Então, houve um aumento de mais de 1.000% em projetos em relação a anos. Anos anteriores eram 3 milhões e nós já fomos para 200 milhões em projetos. Então, é para isso, é para prevenir e recuperar direitos difusos. Perfeito. Eu conversei com o secretário nacional de defesa do consumidor do Ministério da Justiça, Luciano Chin, muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretário. Obrigado, Paulo. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto